Bem-vindos à Escola de Ribeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de... Pipaterapia! Pipaterapia, como falou o Lucas aqui! Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa! Hoje eu vou ensinar a vocês a segunda parte do vídeo da Cafifa, que é preparar um papel corte-recote simples, bonito pra caramba, que é o raio de sol oriental. É uma folha muito bonita de fazer, fica uma pipa top, dá um destaque legal. E detalhe, vou ensinar a vocês essa Cafifa, tanto com a barbataninha dela ali, que ela dá uma tremedelha, fica muito legal, quanto com o bicão, igual essa daqui de trás. Tá? Com o bicão e sem o bicão, com a barbatana do lado, que ela vira uma Cafifa ou um morceguinho tremedelha. Na verdade, não é morceguinho não, é morcegão, é 60 centímetros de puro tenteio, de pura largada e pura pressão. Vocês vão curtir demais essa pipa, como eu já falei, quem já preparou a armação dela aí, já fez o molde, vai gostar. Então hoje eu vou ensinar a folha, pra uma folha legal pra ela, que vai ficar top, certo? Então, deixa o dedo no like, inscreva-se aqui no canal, escola de pipeiros, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Vamos fazer rodar esse vídeo em todo canto. Deixa o dedo no like, no like, clica no curtir, pra gente crescer rápido, a milhão, certo? Tamo junto, vamos pro tutorial, que é nóis! Então, meus amigos, ó, vamos começar aqui hoje da seguinte forma. Eu tô com a armação aqui da Cafifa, certo? Tá vendo? E tô com duas folhas aqui, de duas cores, pra gente fazer esse raio de sol oriental. Uma folha branca e uma folha vermelha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é a gente dar uma diminuída nessa folha, pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Então, você sempre deixa dois dedos aqui do lado, e você corta aqui, toda a lateral da folha em volta, certo? Pra gente poder trabalhar. Dois dedos aqui, ó, de cada lado, pra não faltar papel depois. Então, vamos cortar aqui, já pra facilitar a nossa vida. Então, turma, já cortei aqui, ó, tá vendo? Vou botar aqui a armação de novo, pra vocês verem aí, ó. Pra quem nunca fez, aprender mesmo, ó. Tá vendo? Dois dedos maior do que a armação da pipa. Aí, agora, a gente vai fazer o quê? Você pode pegar um clipes, ó. Eu uso esses negocinhos aqui, ó. Chamando a carezinha, pra prender a folha aqui. Tá? Então, você vai pôr aqui no meio, e vai pôr aqui na outra ponta, ó. Vai pôr na outra ponta. Aí, o próximo passo é, pega um lápis. Pega um lápis. Então, a gente vai fazer o raio só oriental. Você pega aqui, faz um pontinho aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá? Mais ou menos aqui, ó. Cinco dedos de um lado, cinco dedos do outro. Você vai fazer um pontinho, porque esse pontinho aqui vai ser a nossa base de tudo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Facinho fazer essa folha. Você vai pegar, posicionar aqui, ó. Escolhe aqui um ângulo. Vamos cortar aqui, ó. Cortou aqui, certo? Então, você cortou. Aí, você vai tirar aqui, tá vendo, ó. Beleza. Aí, você pega aqui a folha branca, você passa pra baixo. E a vermelha, você passa pra cima. Aí, você vai colar aqui, ó. A vermelha na branca, e a branca na vermelha. Se você não tem esse tubinho de cola com esses bicos, pra fazer a colagem bem fininha, eu já ensinei no canal como fazer. Vai subir aí no card, pra você poder ver. E você fazer também, tá? Ensinei todo o processo de como você montar esses tubinhos aqui. Então, ó. Você vai colar a vermelha na branca, como eu falei, e a branca na vermelha. Aí, ó. Já fizemos uma colagem e um corte. Aí, a gente vai pegar aqui, nosso pontinho tá marcado aqui, ó. A gente vai fazer, de novo, um outro corte aqui, ó. Então, o tamanho que vai ficar aqui em cima, é o mesmo tamanho que vai ficar aqui embaixo. Aproximadamente, tá? Porque não vai ter como você fazer certinho, perfeito. Então, ó. Aqui, aqui. E aqui vai ficar assim. Você vai vir aqui, dá mais um corte aqui, ó. Vai pegar essa folha, a mesma coisa. A folha de cima, você passa pra baixo, ó. Aí, você vai colar aqui, ó. Vocês vão ver o efeito que vai dar. Aí, demos o segundo corte, ó. Tá vendo como ficou? Ah, já entrou demais, né? Não, não entrou demais, não. Mas vai começar a ter. Vai começar a ter. Você vai pegar aqui, de novo, ó. Tá vendo? A ponta daqui, ó. Vai vir aqui no meinho, aqui. E vai dar outro corte, ó. Aí, tá vendo? A mesma coisa, ó. Separamos a folha, ó. Você vai pegar de cima e vai passar pra baixo. E a gente vai colar aqui, de novo. Certo, ó. Demos mais um corte. Aí, a gente vai dar mais um corte. Aí, ó. Vai chegar uma hora que você vai precisar tirar o negocinho aqui do lugar, ó. Não tem problema. Você tira aí do lugar e põe no outro, ó. Sempre deixa duas pontas marcando, pra você conseguir fazer um trampo legal. Então, aqui, eu vou deixar, colocar a folha aqui, pra gente poder cortar. Aí, tá vendo? Já tá ficando um efeito legal, ó. Aí, ó. Separamos a mesma coisa, ó. De cima. Mas, de cima, você vai passar pra baixo. E, de baixo, você vai passar pra cima, automaticamente. E a gente vai colar isso daqui, também. Aí, tá vendo como tá ficando? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Passar pra parte de cima, aqui. As presilhas aí, que você tá usando pra segurar a folha pra ela não andar. Então, a gente vai precisar dar um corte aqui de lado. Então, aqui, ainda dá pra gente fazer dois cortes, ó. Pra ficar bonito. Aí, o mesmo esquema da outra, tá vendo? A gente vai pegar a folha de cima. E vai passar a folha de cima pra baixo. Pra gente poder colar. Aí, já colamos, ó. Agora, a gente vai fazer só mais um corte aqui, ó. Bem aqui no meio. Então, ó. O mesmo esquema. A gente vai pegar a folha de cima aqui, ó. E vai passar a folha de cima pra baixo. Certo? E vamos colar aqui. Então, rapaziada, ó. Supostamente, estaria pronto aqui. Só que não! Tem mais um detalhe. Só assim, já ficava bonito. Você vai pegar um círculo aí. Uma coisa que faça um círculo legal. E você vai riscar esse círculo. Bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Aí, você vai tirar esse círculo fora. Você vai cortar ele. Aí, sabe aquelas partes que você tirou aqui da lateral da pipa? Vai sobrar um pedaço vermelho. No tamanho certo aí pra você poder fazer. Então, você vai marcar de novo aqui, ó. Com o mesmo círculo. Você marca na folha. E aí, você vai cortar meio centímetro maior. Do que o desenho que tá aqui original. Vem cá. Tá vendo, ó. Saiu dois círculos. Aí, a gente vai colar esse círculo aqui agora. Uma folha na outra. Aí, tá vendo? Aí, nós temos aqui, ó. Essa folha. E essa folha. O raio de sol oriental. Top a folha, né? Top. Então, agora, eu vou ensinar vocês a fazerem as duas encapações da cafifa. Uma com o bicão, com a biqueira. E a outra com a barbatana do lado. Pra fazer barulho. Pra vocês poderem experimentar as duas aí. E fazer. Então, pegar a folha aqui primeiro. Então, ó. Pra quem nunca fez armação. Aquela pegada, ó. Passa a cola aqui em cima. Na vareta de cima, ó. Tá? Passa a cola aqui na vareta de baixo. E aqui na parte de baixo da vareta, ó. A gente vai pegar aqui. Coloca aqui em cima, ó. Aí você só apoia aqui, ó. A folha vai ficar esticadinha. Apoia, cola bem a folha pra ela não andar, ó. Tá? Certinho, bonitinho, legalzinho. Agora a gente vai cortar aqui fora as bainhas pra gente poder dobrar. Então, ó. Já cortei aqui pra gente fazer a bainha lateral. Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu já ensinei pra vocês esse truque aqui, ó. Você passa a cola aqui em cima primeiro. Passa a cola aqui. Aí aqui na folha, ao invés de você passar cola na bainha aqui na folha, você passa a cola em cima da linha. Você vai passar a cola em cima da linha. Vocês vão ver aqui como fica bem mais fácil, bem mais prático, não suja a mão. Você consegue fazer umas bainhas minúsculas. E essa daqui tá bem fininha essa bainha, hein. Bainha top, pipa de qualidade, mano. Aí você vai voltar lá onde você passou a cola a primeira vez, ó. Aí você fecha a bainha aqui. Aí vai virar aqui, ó. Olha só que top que ficou. Olha só que louco. Aí você vai pegar de novo um pedaço do papel vermelho. Pra quem não sabe fazer biqueira, a biqueira você faz assim, ó. Você pega aqui, dobra a ponta aqui, ó. Tá vendo? Você vai pegar aqui, ó. E vai cortar aqui como se fosse um triângulo, ó. Tá vendo? Aí saiu assim. Aí você abre aqui, ó. Você tem a biqueira. Aí o que você faz? Você passa a cola aqui no bico. Eu gosto de passar o dedo pra ficar bem coladinha. Posicionar aqui certinho e cola ela. Aí você vira ela ao contrário. E você dobra aqui a bainha dela pra dentro. Então, ó. A com bico tá pronta. Vou encapar aqui a outra folha. Pra gente só mostrar aqui como faz aqui na parte de cima. Então, ó. Já chapei a outra. E aí o que que eu fiz? Ó. A própria folha que saiu daqui da lateral, ó. Dois pedacinhos, ó. Os dois estão do mesmo tamanho. Estão igualzinho. Certo? O que que a gente vai fazer aqui, ó. Você vai pegar uma delas aí, ó. E vai dobrar aqui no meio, ó. Tá, ó. Você vai dobrar as duas no meio. Certo? Ó. As duas estão dobradas no meio, ó. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a antena dela aqui, ó. Tá vendo que ficou muito grande, ó. Então o que a gente faz aqui, ó. A gente junta as duas pra tirar os dois tamanhos iguais, ó. Tá vendo? Junta as duas. E a gente corta aqui, ó. Tinha um pedaço aqui de cima. E um pedaço aqui de baixo. O importante é ficar tudo do mesmo tamanho. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai colar aqui. Isso aqui chama antena, cara. E essa parte aqui é bem legal, mano. De você... A pipa fica diferente, velho. É só você fazendo. Pra você saber como vai ficar. Você vai passar cola aqui, ó. Inclusive aqui no meio, aqui onde a linha vai prender. Pra ela prender na linha. E aí você vai colocar aqui por baixo. Ó, tá vendo? E você vai dobrar aqui, ó. Isso aqui não é só estético, cara. Isso aqui, pra quem já soltou raia com barbatana. Isso daqui faz um barulhão. É muito top, velho. Quem já soltou sabe o que eu tô falando. Aí a outra você vem aqui, ó. Posiciona no mesmo. Tá vendo? Tanto que você deixou aqui, você vai deixar aqui do mesmo jeito. Pra ela não ficar pensa. Porque senão você vai colocar e ela vai dar de lado. Tá vendo? Aí o estirante, o cabresto dela, o estirante dela, a guia dela. É o jeito que você quiser chamar o nome aí. Aí a gente pode fazer de três pontas. Gosto de combate. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui embaixo, ó. E vai fazer um furo aqui, ó. Fez o furo ali. Aí você vai fazer o que, ó. Amarra aqui, marra aqui na ponta. Aí você volta um pra cima. E a mesma ponta você vai amarrar aqui embaixo, na pontinha aqui, ó. No final dela. Aí você puxa aqui, ó, linha. Ó. E você junta as duas pra você poder nivelar elas. Nivelou elas. O cabresto dela aqui na ponta, eu gosto de colocar dois dedos e meio. Não mais do que isso. Três dedos já pega muita pressão. Aí dois dedos e meio ela fica top, velho. Fica muito bonita no alto. Vai pegar uma força legal. Vai ficar bem estabilizada. Não é aquela pra ficar rodando igual uma maluca. Aí você fez o cabresto dela aqui. Vou mostrar de frente aqui, ó. Tá vendo? Ficou com dois dedos aqui. E aí a envergação dela. Você vai dar uma envergada de cada lado, ó. Ela vai ficar no ponto, ó. Uma envergaçãozinha de cada lado. Fica top. Beleza? Então é isso daqui. Agora, esse vídeo de hoje acabou. E se nem fazer a folha, o cabresto, a antena, o bico aqui, ó. Outra aqui com o bicão, ó. Tá? Os dois jeitos que dá pra fazer a cafifa aí. Ou o morcego. Então eu dou um vídeo pra você. Deixa o like nesse vídeo. Inscreva-se na Escola de Pipeiros. Tamo junto. Nos vemos nos próximos vídeos. É pipa, terapia. Então vamos lá. Deixa eu fazer início pra gente fazer a folha. Bem-vindos à Escola de Pipeiros. O meu nome é Luciano. Esse daqui é o Lucas. Tchau. 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 Obrigado.